Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Diante das dificuldades, não nos esqueçamos, no fim, Deus sempre vence. Liturgia diária Quem é Jesus? Esta é a pergunta inquietante de Herodes Antipas, como lemos em Lucas capítulo 9, versículos de 7 a 9. Herodes está inquieto porque assim como as palavras de João Batista o assustavam, assim também a presença de Jesus e as suas atitudes lhe inspirava curiosidade. Ninguém lhe respondia com clareza quem seria Jesus. Alguns diziam que era João Batista, que tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que era o profeta Elias, que os judeus esperavam que ele voltasse. E outros ainda afirmavam que era algum dos profetas, que teria o ressuscitado. E Herodes queria ver Jesus, isto é, queria conhecer a identidade de Jesus. Mas a sua intenção não era das melhores. Era uma curiosidade superficial. Herodes não está aberto a ter uma experiência transformadora de Deus em sua vida. Preso em seu mundo de falso poder, com uma consciência cheia de remossos. Na verdade, Herodes representa o homem curioso, que não quer se tornar discípulo de Jesus, mas apreciar os sinais que ele realizava. Isso vai ficar claro quando o próximo da sua paixão é enviado a Herodes para satisfazer sua curiosidade. Vamos rezar? Senhor, não queremos ficar apenas na curiosidade, como a de Herodes, mas desejamos um encontro profundo convosco, um encontro que seja transformador de nossas vidas e nos incentive a viver uma vida melhor e com qualidade. Que o vosso Espírito incendeie os nossos corações e renove em nós a alegria da nossa fé. Assim seja. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.